Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Mutante Blobs Ataque e hoje continuando o último mundo, o mundo da Metrópole que eu já fiz a primeira fase e agora estou na segunda fase que seria a fase 22. Mano, olha isso, a gente já passou pelo colégio, pela cidade, pela lua, pela Badlands, pela base armada e pela Metrópole agora. De todos esses mundos eu achei o mais massa, a lua, cara, a lua foi muito massa, só que mano, essa Metrópole está superando, vai ser mais massa ainda. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, bora dar um play e bora zerar Mutante Blobs Ataque. Mano, foi lá. Caraca, comecei com 5 metros, bora comendo as migalhinhas, comendo tudo, estou na Metrópole. Mano, vamos ficando gigantão. O que é isso? O que é isso? Um monte de lixo. Onde que eu estou indo? Onde que eu estou indo? Estou caindo em algum lugar, velho. Nossa, não estou de lixo, come tudo. Não, volta, 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 volta. Pega, boa. Estou caindo e estou comendo um monte e estou crescendo. Olha os prédios atrás. Calma aí que já começou a loucura. Derruba tudo. Cuidado para não ser acertado pelos mísseos. Pega aqui. Come tudo, come, come. Nossa, isso é um gigante. Ih, destrói. Ih, destrói. Boa demais. Estou com a metade da vida. Cuida. Caraca, velho. Tem uns helicópteros maiores ainda. Deixa eu tentar passar sem ser atingido. Consegui. Calma, cuidado aqui. Mano, é muito míssil. O que eu faço? Agora eu preciso subir aqui. Como que eu faço? Não, vou morrer. Consegui. Calma, não morre. Não morre, Buti. Nossa. Velho, eu preciso comer bigalhinha, senão eu vou morrer. Mano, que difícil. Caraca, até agora é a fase mais difícil de todas. Calma, eu preciso vir para cá. Será que eu não precisava destruir aqui? Mas não tem como destruir. Vou ter que passar sem destruir, velho. Aqui dá. Esses no chão dá. Já esses aqui não dá, ó. Esses balãozão aqui, esses dirigível, não tem como destruir. Meu tamanho, 10 metros. Mano, eu acho que eu nunca cheguei a 10 metros. Caraca, será que eu vou ficar no tamanho do prédio? Vamos ver. Cai. Pulou e destruiu. Come, come. Boa, cuidado. Mano, esses tanques tiram muita vida. Come aqui. Nossa. E destrói. Boa demais. Agora cai aqui, vem para cá. Calma aí, eu acho que eu vou conseguir comer aqui. Vou ficar gigantesco. Nossa. 18 metros. Estou muito gigante, mano. Estou muito gigante. Estou muito gigante mesmo. E, mano, galera, é o seguinte, velho. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me mandar uma mensagem lá. Que eu estou respondendo todo mundo com áudio. Cara, olha o tamanho dos tanques. Agora que eu estou gigantesco. 18 metros. Eu acho que eu nunca fiquei tão gigante nesse jogo. Cara, eu acho que eu vou ficar do tamanho dos prédios. Lá por 25 metros, cara. Eu acho que vou. O que é isso? Nossa, mas o que eu faço? Ah, dá para mexer. Beleza, aqui dá para mexer. Velho, mas o tamanho desse negócio? Caramba, que difícil. Caraca, que difícil. Ah, é o vento que leva. Não é eu. Eu tenho que ir de acordo com o vento. Aqui, agora tem que ser assim. Porque daí o vento empurra. Calma. Agora tem que ser assim. E agora... Seu besta! Mano, eu tenho que calcular certinho. Caraca, é muito difícil. Calma aí. O vento que vai me empurrar. Então joga para cá. Agora joga para cá. Agora vem para cá. E quando eu estiver chegando no final, eu tenho que tomar cuidado. Senão eu caio e morro. Aqui, boa. Agora aqui. Calma, agora lascou, velho. Mano, lascou. Ai, consegui. Boa! Consegui. Cuidado. Agora vou... Não, não vou morrer. Consegui. Boa demais. Caraca, velho. Não foi tão difícil assim. Beleza. Aqui eu ainda não consigo comer. Estou com 18 metros. Come aqui. Come aqui. Come tudo. Cuidado para não ser atingido. Agora come esses... Nossa, esses latão de lixo. Come tudo. Cara, eu acho que... Calma. Calma. Não vai morrer, Booty. Caraca, tira muito dano, velho. Mano, tira muito dano. Eu acho que não tem como comer esses dirigíveis. Eu estava tentando voltar para comer, mas eu acho que não dá não, hein. Come aqui. Eu acho que nem tem como, velho. 25 metros. Eu achei que o meu máximo ia ser 25 metros. Cara, vamos tentando. Nossa, eu vou morrer. Não, 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 não. Meu Deus. Não, 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 não. O que eu faço? Velho, lascou. Eu não posso levar mais nenhum dano. Ah, já era. Ah, ué. Não, mano. Que vista. Ah, não. Agora eu vou rapidão. Calma aí. Pega aqui, pega aqui. Come tudo. Agora volta, desvia. Pega aqui. Come tudo aqui. Deixa eu aproveitar e pegar aqui o máximo de migalhinha que eu consigo. Não vou morrer. Calma, come, 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 come. E vamos correr. Só pega aqui e vamos embora. Ah, eu vou conseguir comer? Olha, eu destruí. Primeira vez que eu consigo destruir ali, hein. Mano, mas não adianta. Será que eu tento? Cara, é muito perigoso. Aqui não dá. Eu vou reabult, seu besta. Ah, pelo menos consegui comer todas as migalhinhas. Agora eu vou fugindo de boa. Cuidado pra não ser acertado. Boa demais. Consegui. Mano, olha o tamanho dos prédios. E olha o tamanho da bolota alienígena, cara. 26 metros. Come a caixa d'água. Come os caminhões, tudo. Come as casas. Come a rolha. Essa rolha tem desde o começo. Eu tô finalizando já? E vou cair aqui. 34 metros. Calma, velho. Tá bom, tá bom. Come tudo. Quase que eu caí lá, hein. Ih, rapaz. Mas agora o que eu faço aqui? Ah, agora sim. Vem aqui. Cuidado. Ai! Cuidado do maluco aí, seu besta. Não, Abut. Caraca, o que eu faço? Nossa. Não, não. Ai, consegui. 42 metros. A bolota alienígena. Tá gigantesca. Não, como que corre? Nossa. Destrói tudo, destrói tudo. Come tudo, come tudo. Eu tenho que comer quase tudo aqui. Não, vai moer. Vai comer no máximo, vai comer no máximo. Vai comer no máximo que consegue. Caraca, devia ter... Não vai dar tempo. Devia ter comido mais. Medalha de ouro? Não, eu preciso... Tô desesperado, tô desesperado. Não, eu consegui medalha de ouro, mas consegui medalha de prata, que tá bom demais, velho. Medalha de prata, tá bom demais. Consegui finalizar em 8 minutos e 48. Mano, bora fazer a fase 23. Depois eu só deixo a fase 24, que é a última fase, pro fim. Vamos lá, hein. Não se esqueça, nossa, de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E me... Não, vou morrer, besta. E me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Me mandar uma mensagem lá que eu tô respondendo todo mundo. Ah, não, velho. Não. Como que eu faço? Tem que ser muito rápido. Agora eu consegui. Come, come. 25 metros. Ai, nossa, vai rápido. Vai correr, bote. Não, tem que ser muito rápido, velho. Cara, 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 cara. Meu Deus. Tem que ser muito rápido. Muito rápido. Muito rápido, muito... Ai, lascou, 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 lascou. Não. Não pode voltar do começo. Voltou do começo. Que difícil. Calma. Calma, calma, calma. Mano, tudo as habilidades que eu consegui durante todas essas fases. Eu tô tendo que usar nessa última fase aqui. Olha isso. Vai, 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 rapidão. E aqui? Vai, cai, 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 vai comendo tudo. Tô gigantesco já. Tô brilhando. Nossa, tem tanto de prédio aqui que eu tô falando em cima de todos os prédios. E aqui? Pulou. Pulou. Ah, não, lascou. Lascou, lascou, lascou. Fome tudo, passei. Calma, 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 calma. Onde que eu tô indo? Ué, não cai nos diamantes. Ah, não. Mas o que eu faço? Como que nada? Como que nada? Ui, é só dá pra voar aqui. Calma aí. Caí na água, mano. Calma aí. Desceu e pulou. Olha só, consegui. Olha só. Tá conseguindo voar, velho. Pulou. Será que eu consegui comer essas baleias? 45 metros. Consegui sair da água. Olha o tanto de diamante. Mano. Ah, não. Eu tenho que pegar isso aqui, velho. Mano. Tô gigantesco. Não, não. Não, vai cair, besta. Calma aí. Calma aí. Dá pra comer. Dá pra comer. Eu comi os barquinhos, velho. Come todos esses barquinhos. Tá bom. Tá bom de comer barquinho. Agora eu acho que vai dar pra passar pra cá. Passei boa demais. Qual que é o meu tamanho? Nem apareceu o meu tamanho, velho. Tô muito gigantesco. Bora seguir. Caraca, velho. Tô no oceano. Tô nadando. Agora lascou. O que que é isso? Mas como que eu faço pra subir? Mas nem tem como. Ih, rapaz. Mas não tem como subir. Nossa. Ah, tô aprendendo. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Então, calma. Eu tenho que apertar a barra de espaço. Segurar. Apertar. Apertar. Cai. Caraca. Apertou. Segurou. Apertou. Segurou. Ai. Caraca. Apertou. Segurou. Apertou. Segurou. Mano, descobri como que faz. É muito difícil. É uma das partes mais difíceis do jogo. Você tem que apertar. Segurar. Apertar. Segurar. Vou rir. Calma. Ai, caraca. Que difícil conseguir. Mano, eu não acredito que eu consegui. Que parte difícil, velho. Calma. Calma, 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 calma. Eu consegui comer a bolota. Boa demais. Caraca, tem duas bolotas. Eu consegui comer só uma. Meu tamanho, 48 metros. Parece que eu tô pequenininho, mas eu tô gigantesco. Espero ter salvo, porque aquela parte ali, velho, foi uma das partes mais difíceis do jogo. 48 metros. Espero não morrer aqui. Olha só. Calma, cara. Vai comendo tudo aqui. Eu quero comer tudo aqui. Consegui comer até as hélices, mano. Tô muito gigantesco. Mano, 48 metros é do tamanho de um prédio. Que é isso, buraco negro? O buraco negro. Nossa. Calma. Vai morrer pro buraco negro, seu bicho. Sai daí, Abut. Caramba, cara. Nossa, tem um monte de buraco negro. Sai daí, Abut. Não. Cai no meio do buraco negro. Não tem volta. Não tem força de bolota que consegue tirar de lá. Cara, se começar a ficar muito difícil, eu vou ter que deixar as migalinhas pra lá. E vou terminar a fase, cara. Porque se chegar no centro do buraco negro já era. Consegui escapar. Mano, devagar, 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 devagar. Cuidado. Se entrar a partir daquele vermelhinho lá, você não consegue escapar mais. Caraca, tem muito buraco negro. Olha isso. Fez até uma imagem aqui. Caraca. Vamos pegar tudo. Eu vou pegar tudo dessas migalinhas. Eu só não posso morrer. Pegando tudo. Eu quero medalha de ouro nessa fase quase impossível, velho. Que fase difícil. Tá aí agora. Nossa, é muito buraco negro. Consegui. Consegui passar todos os buracos negros. Olha isso. Caraca. Eu tô do tamanho dos prédios. Tudo, mano. 92 metros. Velho. 121 metros. Olha os prédios perto da bolota. Galera, seguinte, mano. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários. Bolota gigantesca. Gigantesca. Não é nem gigante. É gigantesca, cara. Olha isso. Tá comendo tudo. Caraca. Nossa, que isso? Mano, eu tô muito grande. 200 metros. Mano, como que vai ser a última fase? Que que é isso, cara? Nossa, tem os prédios maiores ainda. Meu Deus do céu, cara. Parece a última fase, mas não é ainda a última fase. Olha onde que eu passei aqui comparado ao meu tamanho. 200, quase 300 metros. Olha lá. Eu vou comer as baleias. Comi as baleias, velho. Come os barquinhos aqui também. Caraca. Eu tô muito gigantesco. Nunca imaginei que a bolota alienígena ia ficar desse tamanho. Caramba, velho. Vou finalizar, não. Eu vou pular lá. Não, 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 não. Tinha mais prédio pra lá. Mas tá bom demais, velho. Medalha de prata. Consegui chegar a 300 metros de tamanho. Mano, fique gigante, 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 gigante. Galera, seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem de like. Tô respondendo todo mundo com áudio. Mano, e espero vocês no último vídeo. na nossa saga de Mutante Blobs Ataque. Velho, passamos por tudo isso. Chegamos na última fase. Valeu e tchau!